Olá, caros alunos e alunas do curso de Letras Portuguesas e Literaturas de Língua Portuguesa, Modalidade à Distância, da Unicentro. Sejam todos e todas bem-vindas à disciplina de Literatura e Ensino. Eu sou a Uzira Fabiana de Cristo e irei acompanhá-los na disciplina. Bem, Literatura e Ensino, como o próprio nome sugere, visa ensiná-los questões relacionadas ao ensino da literatura. Então, nós refletiremos sobre a prática de leitura de obras literárias em ambientes escolares e também não escolares. E os objetivos principais da disciplina são os seguintes. Estudar alternativas metodológicas para o ensino da literatura. Então, a gente vai pensar questões relacionadas à metodologia, como trabalhar com o texto literário em sala de aula, como trabalhar com prosa, poesia dentro da prosa, contos, romances, romances juvenis. Então, como que é possível trabalhar esses textos na escola, na educação básica. Nós iremos enfatizar também a questão da análise literária, as estratégias de leituras, porque a análise literária é algo importantíssima no ensino da língua portuguesa. Então, vocês vão ver que a leitura do texto literário é indispensável durante as aulas de literatura. Então, o professor precisa fazer essa leitura em voz alta. Inclusive, a voz do professor tem um papel afetivo também, porque a leitura é bastante afetiva. Então, a voz do professor, ela é muito importante. E, posteriormente, a essa leitura do texto, então, essa análise que é indispensável, né? Pensando questões de estrutura textual, pensando questões de contexto, o que que esse texto está relacionado com a sociedade, sobre o que que ele está falando. E, enfim, questões de teoria literária também são importantes para a análise, né? Do texto, a recepção do texto, tá? Então, tudo o que envolve aí a questão da compreensão do texto literário. Nós vamos pensar em desenvolver também estratégias práticas do ensino da literatura no contexto da sala de aula. Então, as atividades, né? Que podem ser desenvolvidas nas aulas para que o texto literário, ele se torne interessante para os alunos. E vocês vão também aprender a elaborar planos de aula, projetos de ensino e roteiros literários como parte desse letramento, tá? Bom, em relação aos conteúdos, então, né? Para que a gente consiga alcançar os objetivos, é importante que os seguintes conteúdos sejam estudados. Então, o ensino da língua e a literatura como prática social, que é esse olhar em relação ao texto literário como uma outra atividade que faz parte do cotidiano das pessoas, né? Pensando que o texto literário, ele não é ou não deve ser acessível apenas a uma classe social, né? A uma elite, mas que ele deve circular, né? Ele circula na sociedade, portanto, ele é e deve ser acessível a todas as pessoas, né? Então, esse texto compreendido como uma prática social mesmo. Outro conteúdo também é a metodologia do ensino da literatura, então, pensando esses métodos de ensino, como ensinar, pensando nas teorias que embasam, né? O ensino da literatura. Outro conteúdo também é a formação do leitor literário, então, pensar especificamente nessa formação do leitor do texto literário e não de gêneros textuais que circulam, mas especificamente, né? Da literatura como um gênero, né? Então, desse leitor que vai ler textos literários. Vamos estudar também sobre a questão do letramento literário, que é uma das principais teorias, né? Que embasa hoje o ensino da literatura. A análise literária, como eu falei anteriormente, que ela é indispensável em sala de aula, né? Textos de poesia e de prosa. O estudo das interartes, que a gente nomeia, né? Desta maneira, e que essa comparação entre a literatura e outras produções de arte, então, literatura e cinema, literatura e outras artes visuais, né? Que colaboram bastante para a compreensão e a ampliação dos sentidos do texto literário e a questão da mediação de leitura, né? Então, como que o professor, ele se coloca num lugar de mediador de leitura, como que ele faz essa mediação do texto literário em relação aos alunos, né? Então, esse papel aí que o professor desempenha como mediador, né? Bom, a disciplina, ela estará no ar entre os dias 6 de fevereiro e 25 de março. Vocês devem fazer as leituras dos textos teóricos, acompanhar os textos e materiais disponibilizados por mim, né? Na disciplina. E todas as semanas nós teremos um encontro via Google Meet às terças-feiras, a partir das 20 horas. Eu gostaria de dizer do prazer, né? Que eu tenho em trabalhar com essa disciplina, que é uma disciplina que eu gosto muito, porque eu acredito muito na leitura e na leitura do texto literário especificamente. E eu desejo a todos bons estudos e que vocês busquem valorizar o texto literário e aprender meios de ensiná-los na escola onde vocês irão atuar. Um grande abraço! Tchau!